Celso Portioli aparece com o rosto inchado e preocupa fãs. O apresentador enfrenta uma batalha contra o câncer desde 2021, e ele descobriu meio que por acaso. Celso havia ido ao hospital fazer uma endoscopia para retirar um pólipo da bexiga e, nesse procedimento, os médicos identificaram o câncer. O tumor foi retirado e Celso Portioli seguiu fazendo o tratamento que, até o momento, vem dando certo. Celso não perde o bom humor nem mesmo diante de um problema como esse. Recentemente, ele postou essa foto aí nas suas redes sociais, mostrando seu rosto inchado e escreveu na legenda, bom dia, três dias de férias e esse é o resultado. O rosto inchado é em decorrência dos medicamentos que Celso usa na luta contra o câncer. Se gostou, me segue.